Num, 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 num... Receba caralho! Brasil! Que é no Brasil! Que é um cobrador de falta cerqueiro Convoca o Luva de Pedreiro Que é um cobrador de falta cerqueiro Convoca o Luva de Pedreiro O Luva chuta dominato Só chutes com precisão Coleiro fica parado Sem saber se pula ou não Torsedor fanático do Vasco Que é uma vaga em São Jaim no Ar E se o Vasco é um cobrador de falta cerqueiro Convoca o Luva de Pedreiro Obrigado meu Deus! Receba, teu cara é da lua de pedreiro, o melhor do mundo Que é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro Dum, 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 dum Que é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro Que é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro O luva chuta do nato, só chutes com precisão O goleiro fica parado, sem saber se pula ou não Forcedor fanático do Vasco, que é uma vaga no São Ginuário E se o Vasco é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro Obrigado meu Deus! Receba, teu cara é da lua de pedreiro, o melhor do mundo Que é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro Dum, 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 dum Que é um cobrador de faltar cerqueiro, convoca o luva de pedreiro O Luvasco tá adornado, só chutes com precisão Bolero fica parado, sem saber se pula ou não Torcedor fanático do Vasco, que é uma vaga em São Genuário E se o Vasco é um cobrador de falta, se convoca o Luva de Pedreiro Obrigado meu Deus, receba, teu cara é da Luva de Pedreiro O melhor do mundo Que é um cobrador de falta, se reteiro, convoca o Luva de Pedreiro Dum, 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 dum Receba caralho, Brasil Que é um cobrador de falta, se reteiro, convoca o Luva de Pedreiro Que é um cobrador de falta, se reteiro, convoca o Luva de Pedreiro O Luvasco tá adornado, só chutes com precisão Bolero fica parado, sem saber se pula ou não Torcedor fanático do Vasco, que é uma vaga em São Genuário E se o Vasco é um cobrador de falta, se reteiro, convoca o Luva de Pedreiro Obrigado meu Deus, receba, teu cara é da Luva de Pedreiro O melhor do mundo Que é um cobrador de falta, se reteiro, convoca o Luva de Pedreiro